Assim ó, vaquejada é um esporte que reúne a multidão Tem boi caindo na pista, tem forró no pavilhão Toda mulherada canta quando o vaqueiro levanta o troféu de campeão Na vaquejada se vê muito cabra biriteiro Que vai pra curtir a vida, dançar e gastar dinheiro Vibrar com boi quando cai, tem mulher que só vai pra namorar com o vaqueiro Na vaquejada o vaqueiro tem três dias de lazer A rede armada na sombra, mulher pra lhe dar prazer Cavalo para montar, forró do bom pra dançar e cachaça pra se beber O vaqueiro adolescente ama, faz e vive bem Mulher pra fazer carinho em todo canto ele tem Forró, namoro e bebida, quem quiser gozar a vida Seja vaqueiro também Forró, namoro e bebida, quem quiser gozar a vida Seja vaqueiro também Tchau menino!